Eu aprovei a Assembleia, eu aprovei o bilhete único, que quando o Cabral quis aprovar, todos estavam contra. Ele me chamou lá e disse, Cabral, vamos fazer, porque quem mora em Japeri, agora o Eduardo vai fazer a partir de outubro na cidade do Rio, vocês vão ver a diferença. A passagem de uma mulher que trabalha na zona sul do Rio, que mora em Taboraí, que é diarista, mais da metade do que ela ganhava ficava nas passagens. Pagava R$ 26,00 para ir e voltar, hoje paga R$ 8,80. A pessoa da Baixada, o São Gonçalo, quando ia procurar um emprego na Barra da Tijuca, no centro do Rio, o patrão não empregava, não dava emprego, porque o vale de transporte era muito caro. Agora, independe de onde a pessoa mora. Aqui, para nós, é a mesma coisa, na hora que baixar a passagem aqui na cidade, nós vamos a Baixada, já é compromisso de efeito Eduardo Paes, o que vai ocorrer? Porque as pessoas terão mais facilidade de arrumar emprego, porque o cara não vai ficar querendo um que mora perto, porque a passagem é mais barata, vai aceitar quem mora um pouco mais longe. Então, esses são os compromissos, compromissos de quem quer mudar as coisas. As unidades de polícia pacificadora não é só levar segurança à comunidade, para que se tenha paz. É levar junto escola profissionalizante, curso de saúde da família, indústria para gerar emprego, porque quando você tem tranquilidade, as pessoas que investem, voltam a investir, voltam a gerar emprego na oportunidade. Obrigado. 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 Obrigado.